Olá, eu sou Melissa Norange e eu sou uma professora universitária que pode ficar sem salário a qualquer momento. Então, se você não estava numa caverna, nos últimos dias nós recebemos a notícia de que as instituições federais de ensino superior e ensino médio profissionalizante, as universidades e institutos federais de educação, teriam um corte aproximado de 30% em seu orçamento. Aprovados pelo excelentíssimo senhor ministro da educação e apoiados pelo nosso excelentíssimo presidente da república. Então, a gente precisa discutir em como nós chegamos neste ponto. Como que a gente chegou num momento onde estamos vivendo um estado que decide cortar 30% do investimento em educação superior e pesquisa. E também depois congelar o investimento em educação básica. Porque, enfim, quem já fez com um faz com o outro também. Porque a vida é assim, a gente precisa pagar a reforma da previdência de alguma forma, não é mesmo? Então, é desse jeito que vai ser. Mas vamos pensar as etapas que a gente enfrentou para chegar neste nível de merda até o pescoço. Estamos vivendo um momento muito bizarro de anti-intelectuais e anti-academia. As pessoas negando a ciência e a pesquisa de forma aberta em discursos oficiais do governo. E esse anti-intelectualismo e anti-universidade é o tema do meu próximo vídeo. Hoje, eu quero falar sobre etapas e processos desse desconto no investimento em educação pública e pesquisa. Num primeiro momento, nós recebemos a notícia de que apenas algumas universidades teriam esse desconto. E que essa escolha seria totalmente ideológica, baseado no que o ministro da educação e o presidente da república consideram um espaço universitário que promova balbúrdia. Porque, assim, a gente já chegou num nível de loucura tão grande que alguém abertamente vira e fala Essa universidade me critica, não darei dinheiro para ela e nada acontece. As coisas são notificadas como normais. A gente está normatizando, normalizando, umas situações absolutamente impensáveis em qualquer estado democrático de direito. Onde você viria e fala Não, essa universidade aqui ficou quietinha, eu vou dar dinheiro. Mas essa aqui? Ah, não, essa aqui teve um evento com esse político de partido opositor. Então, eu não vou dar dinheiro para ela. Chamando isso, portanto, de balbúrdia. E o que aconteceu? As universidades começaram um processo de dizer que elas não são balbúrdia, que elas são espaços de fomento de pesquisa, de produção de conhecimento, de formação continuada, de extensão. Isso tudo é verdade. Mas eu queria voltar só um minuto aqui e dizer que, no caso, nós somos balbúrdia sim. Porque o que as pessoas argumentam para dizer que determinada universidade é balbúrdia? Que ela tem eventos da esquerda e que promovam direitos humanos e debates democráticos. E que, por exemplo, em determinadas universidades as pessoas ficam nuas fazendo performances artísticas. E que, ah, meu Deus, isso é um absurdo. Eu estou aqui, bem balbúrdiosa, para dizer primeiro que estar pelado no campus é, sim, um direito das pessoas. E que se o senhor, excelentíssimo engenheiro, pós-graduando, doutorando, acha isso um absurdo, ele que vai para a casa do caralho. Porque não dá para a gente virar agora e ficar dizendo que as pessoas não têm o direito de fazer performances fundos desde um espaço universitário. Este não é o momento de eu pegar as pessoas e separar elas entre produtores de conhecimento técnico bons e produtores de coisas inúteis, como ciências humanas e artes, e ficar pelado por aí. Porque, assim, não é desse jeito que a gente consegue nada. Não é dando para essas pessoas o que elas querem que a gente consegue nada. Não é desse jeito, tanto não é desse jeito, que os descontos são para todo mundo. Os descontos não são mais só para as universidades da balbúrdia. Essa situação de se assumir para a balbúrdia é um negócio meio esquisito e paradoxal. Porque, olha só, a universidade é uma instituição. E como a instituição tem que funcionar nas lógicas da instituição. E, assim, quando a gente fala das lógicas da instituição, a gente diz que as lógicas da instituição democrática devem abrir canais para que todas as pessoas possam se comunicar ali dentro. Então, teoricamente, a gente deveria receber o ilustríssimo presidente da república para uma fala tal qual nós recebemos políticos de esquerda que façam debates de direitos humanos e de educação. Só que isso, teoricamente, né? Porque, por mim, a gente taca cocô na cabeça do excelentíssimo presidente da república todas as vezes que ele resolver aparecer numa universidade. Por quê? Porque ele quer destruir a universidade. Então, assim, essa coisa muito bonita, muito teórica, muito institucional de permitir que um fascista discurse dentro do espaço da universidade não funciona no mundo real. Nessa lógica da instituição. A gente não pode mais virar e dizer nós não somos balbúrdia. A gente tem que virar e dizer nós somos balbúrdia. E porque nós somos balbúrdia, você não vai mexer com a gente. Porque você não será respeitado por seu discurso. Ele não é científico, ele é um discurso de ódio. Ele é um discurso anticientífico. Então, gente, é difícil esse lugar de instituição porque a instituição não pode virar para o presidente excelentíssimo da república e dizer que você não tem o direito de frequentar este lugar. Quem vai fazer isso somos nós, sujeitos. Que fazemos parte da instituição, mas que não somos a instituição. Nós não temos a obrigação da instituição. Entendem? O que eu quero dizer é, enquanto as instituições ficarem eternamente se defendendo apenas no âmbito institucional da coisa, e não assumindo que elas são balbúrdia porque dentro de seus muros há pessoas que vão fazer a balbúrdia, a gente fica meio que travado. Entende? A instituição tem que trabalhar na loja da instituição. Quando eu falo essa instituição, ela é a universidade, ela é o partido político. No final das contas, nós seremos sempre balbúrdia institucionalmente ou não para todo mundo que é contra uma educação pública superior de qualidade. investimento em pesquisas que sejam feitas com pesquisadores brasileiros. Porque no telejornal você sempre tem notícias de resultados de pesquisas das universidades dos Estados Unidos e da Europa como se somente lá a gente tivesse ciência. E esse viralatismo não pode mais ser aceito por nós, que produzimos ciência, que estamos na universidade, que produzimos futuros pesquisadores e profissionais. Então, se você não é um reitor, se você não é um professor universitário, se você não é alguém que obrigatoriamente tem que fazer parte das instituições, não caia nesse discurso de que nós não somos balbúrdia. Caia no discurso de que nós somos balbúrdia. Defenda o seu coleguinha das artes fazendo uma performance de nudez, porque isso é tão importante quanto o seu trabalho científico de ciências duras e exatas. Porque uma universidade funciona com discursos plurais de ciência. E o cara está ali pelado e tem estudo. Ele não simplesmente tirou a roupa correta. Você não sabe o que passa na cabeça das pessoas que acham que as performances de nudez são porra louquice. Porque se elas não fossem porra louquice, eu não estava discutindo isso. Entendeu? É bem por aí. Você começa a pensar assim, por que eu estou discutindo esse negócio? Porque alguém pensou nos efeitos desse negócio nimenzinho. E aí a gente começa a debater. Tá bom? Era só isso que eu tinha para dizer. Eu vou sair por ali. E você compartilha esse vídeo com outras pessoas que também adoram uma balbúrdia. E até a próxima bagunça. Obrigada. Vocês não fazem a menor ideia, mas eu estou completamente nua da cintura para baixo. E você passou todo este vídeo olhando para mim completamente nua da cintura para baixo. Sentiu alguma coisa? Nem eu.